Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Etna, isso eu sou Matisse, e hoje eu tô aqui pra responder a dúvida do Rodrigo, tá? O Rodrigo me perguntou como é que racionaliza aquela expressão, sendo que tem raiz quinta ali no denominador, e o Rodrigo não é tão difícil quanto parece. Quando a gente tem raiz quadrada, a gente simplesmente multiplica pela raiz quadrada que está no denominador. Agora, quando tem raiz quinta, não basta multiplicar exatamente por raiz quinta, porque senão ela não vai sumir, porque o que é o truque? Eu preciso ter dentro da raiz o mesmo expoente do índice lá fora, ou seja, aqui, um truque que eu posso fazer é pensar primeiro que 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2, é o primeiro detalhe que eu posso pensar. Aí, Rodrigo, olha só o que nós vamos fazer. Vou arrumar isso aqui e colocar isso aqui como 5 ao quadrado, né? 25 é 5 vezes 5. Então, ó, 35 dividido por 3 vezes raiz quinta de 5 elevado a 2, ok? Bom, aí, Rodrigo, este número tem que ser igual a esse para que eu consiga tirar a raiz. Se eu tenho raiz quinta de um número elevado a 5, eu cancelo essa raiz com esse 5 e aí fica só o número lá de dentro, tá? Então, o que é o truque? Eu vou multiplicar pelo número que está faltando. Como assim? Se aqui tem 5 elevado a 2, falta 5 elevado a 3. Por quê? Na multiplicação de potência de mesma base, por exemplo, assim, ó, x elevado a 2 vezes x elevado a 7. Isso é x elevado a 9. Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, o que nós vamos ter que multiplicar aqui, esse 3 aqui multiplicando não faz diferença, tá? Não preciso multiplicá-lo. Vou só multiplicar a raiz. O índice tem que ser sempre o mesmo, senão eu nem consigo multiplicar. E eu vou repetir a base com o expoente que está faltando para completar esse 5. Então, se aqui tem 2, quanto falta para completar o 5? 3. Por quê? Na hora de multiplicar, 5 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo vai dar 5 elevado a 5. Porque nós vamos repetir o 5 e somar o 2 mais 3. É isso que eu truque, ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui. A parte de cima, ó, não há o que fazer. Eu vou repetir 35 vezes raiz quinta de 5 elevado a 3. Embaixo. Embaixo. Vou repetir esse 3. E aí, como eu disse, Rodrigo, nós vamos ter raiz quinta de... Aqui, como é o mesmo índice, eu posso multiplicar lá dentro. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Posso fazer desse jeito. O que significa, como eu comentei aqui, repetimos a base e somamos estes expoentes. Então, a gente vai ter 35 que multiplica raiz quinta de 5 elevado a 3 sobre 3 vezes raiz quinta de 5 elevado a 2 mais 3, 5. Aí, coincidentemente, aqui dentro também é o 5, tá? Mas podia ser qualquer valor. Então, ó, a raiz quinta com esse expoente a gente vai cancelar. Então, embaixo vai ficar 3 vezes 5. Em cima eu vou repetir. 35 raiz quinta de 5 elevado a 3. Embaixo vai ficar 3 vezes 5, 15. Ok? E aí, Rodrigo, eu posso só dar uma simplificada no final. 35 e o 15 são múltiplos de 5. Então, eu posso dividir por 5. Então, isso fica. 35 dividido por 5 é 7. Isso. Raiz quinta de 5 elevado a 3 sobre 15 dividido por 5, 3. Então, essa é a nossa resposta final. Tá ok? Entendeu, Rodrigo? Comenta aqui embaixo, por favor. Tá ok? Beijo.